Deixa eu voltar a falar um pouquinho aqui sobre política, porque o Diretório Municipal do PT em São Paulo recusou aquela proposta de prévias para definir o vice ou a vice na chapa do deputado federal Guilherme Boulos à Prefeitura de São Paulo. A direção do partido também aprovou ontem a refiliação de Marta Suplicy. O repórter Matias Brutero está acompanhando desde ontem todo esse assunto e traz os detalhes para a gente. Boa tarde, Matias. Tudo bem, Clarissa. Boa tarde a você e a todos vocês que estão nos acompanhando aqui no 360. É uma etapa concluída nesse processo de, primeiro, filiação de Marta Suplicy ao partido dos trabalhadores e depois, numa segunda etapa, etapa para formalizar a chapa de Guilherme Boulos com Suplicy no cargo de vice-prefeita, na tentativa de eleição desta chapa Guilherme Boulos e Marta Suplicy. O que aconteceu, Clarissa? Nessa reunião que durou pouco menos de três horas no diretório municipal, muitos falaram principalmente sobre o processo de reintrodução de Marta Suplicy ao partido dos trabalhadores. Para contextualizar quem está acompanhando a gente, Marta foi do PT durante muito tempo. ela deixou o partido, inclusive, em meio a polêmicas, uma decisão polêmica, por exemplo, em 2016, de ter votado a favor do impeachment da então presidente Dilma Rousseff, que deixou desafetos dentro do próprio partido. Então, existe todo um processo para refiliação de Marta Suplicy, que, diga-se de passagem, ainda não tem data para acontecer. A expectativa é que isso aconteça no início de fevereiro, talvez no dia 2, talvez no dia 3, mas o martelo ainda não está cravado. Fato é que o presidente Lula pode participar deste grande evento que vai trazer Marta de volta ao partido dos trabalhadores. Grande para o próprio partido, mas também principalmente para Guilherme Boulos, que poderá ter Marta Suplicy ali como vice-prefeita dele. Então, a conversa foi justamente neste sentido de reintrodução. Numa segunda etapa, aí sim, vem os processos para formalizar essa aliança que, informalmente, já está bem selada. Nós que acompanhamos aqui, ao longo do final de semana, todos os passos nesse processo todo, vimos, inclusive, Marta Suplicy de mãos dadas com Guilherme Boulos, após um encontro que eles tiveram na casa de Marta Suplicy. Depois desse almoço, Guilherme Boulos falou que Marta já estava animada para organizar, para fazer campanha. Então, com toda a ajuda de alguns integrantes de longa data do PT, estamos falando aí, por exemplo, de Rui Falcão, deputado federal, que tem acompanhado todas as reuniões, inclusive a reunião com o presidente Lula, há sim todo esse processo para voltar para colocar Marta Suplicy no PT o quanto antes. Pelo outro lado, houve ali uma discussão sobre uma possível necessidade num debate maior para quem seria a ocupante do cargo de vice-prefeita ao lado de Guilherme Boulos. É o caso do deputado Eduardo Suplicy, que defendeu justamente esse debate maior e falou que levaria a possibilidade de prévias durante essa reunião do Diretório Municipal. Mas o próprio presidente do PT aqui de São Paulo disse que não vai ter prévias, que se outra pessoa tiver a disposição para disputar esse cargo, aí vai ser uma decisão do Diretório Municipal e não a partir de prévias. Bem, falando ainda de Eduardo Suplicy, ele levou um documento que foi acatado durante essa reunião, reunião que só para reforçar aprovou Marta Suplicy ao PT, de volta ao PT com 12 votos, então grande maioria. Mas Suplicy levou um documento que foi prontamente acatado, justamente defendendo agora, após o encontro que ele mesmo teve com Suplicy anteontem, defendendo que Marta Suplicy seja vice de Boulos a partir do momento que não tem outra pessoa que possa ocupar o cargo até o momento. Eu entrevistei o deputado Eduardo Suplicy e ele trouxe alguns dos argumentos e falou um pouco sobre esse documento que ele apresentou durante a reunião do Diretório Municipal. Vamos ver o que ele disse. Aceitamos a ideia de a Marta ser a candidata a vice-prefeita do Guilherme Boulos na chapa PT-PSOL e eu avaliei como importante trazer aqui um compromisso de proposições que são historicamente muito importantes em toda a história nossa do PT e inclusive colocando para o governo do presidente Lugo o quanto será importante realizar a transição do programa Bolsa Família para a renda básica da cidadania universal e incondicional e que possa o governo municipal de Boulos e Marta estar interagindo com os governos estadual e federal para viabilizar a realização deste objetivo.